Você não deve falar para o seu cliente assim, ó, não tem, não possui e não vem. Eu me lembro quando eu ainda atuava como coordenadora de um produto de lançamento, tinha um corretor que ele estava de plantão lá e ele foi fazer um atendimento, aí o cliente entrou e começou a olhar aquele decorado lindo, porque a primeira coisa que ele foi levando o cliente foi para o decorado, né? Para tirar perto dos outros corretores que estavam ali. E o decorado, gente, daquele empreendimento era magnífico, magnífico, completo, lindo. E é claro que o cliente ficou encantado por ele, sabe? E a gente sabe como é que funciona o decorado, não é mesmo? Ele é feito para encantar esse cliente, né? Para aguçar a imaginação do cliente. O cliente olha aquilo tudo montadinho e já se vê morando naquele lugar. E essa sensação é maravilhosa, não é mesmo? A gente faz com que o cliente se sinta satisfeito e perceba que está comprando num lugar, e nesse lugar tem a qualidade, né? Mas olha só, pelo fato do decorado estar completinho, ele começou a questionar o corretor, né? O apartamento vem com essa lareira, o apartamento vem com esse piso, o apartamento vem com esse teto rebaixado. E tudo que o corretor respondia era não. Não vem, não possui e não tem. Sabe o que aconteceu, gente? O cliente ficou frustrado, olhou para a cara do corretor e falou assim, nada vem? Puxa, o apartamento ele é pelado, ele não vem nada, não possui nada. Nossa, é ruim assim, hein? Vou ter que colocar tudo. Gente, a partir daquele momento, eu criei uma estratégia na minha vida, que até hoje deu certo em todos os meus atendimentos. Sabe por quê? Porque o cliente, ele não pode sentir que ele está perdendo. Ele precisa sentir que ele está levando uma vantagem, que ele está ganhando, que está sendo bom para ele. E aí, na troca de você falar que nada vem, você deve dar respostas diferentes, que é como eu decidi fazer, sabe? Então, cada vez que o cliente vem falar comigo algo que não vem, eu troco, exatamente, eu troco por assim. A pessoa fala assim, olha, não vem essa lareira? Aí, eu falo assim, olha, vem preparado para você fazer do jeito que você imaginar. Nossa, mas não vem esse piso? Olha, esse piso vem preparado para você colocar do seu gosto. Preparado, o teto vem preparado para você rebaixar, né? Vem preparado para você fazer do jeito que você quer. Quando eu comecei a fazer isso, gente, eu notei que os meus clientes, eles ficaram extremamente felizes, porque eu deixei eles com a sensação que eles poderiam organizar do jeito que eles queriam, né? E então, o que eu senti? Que eu dei uma solução e não um problema. E eu não sei se você já notou, mas essa palavra não, ela anula muito outros negócios, né? Inclusive, a pessoa comprar algo novo, né? Um não é muito não, não é assim? Eu não sei se você já não, não sei se você já não,